Galerinha, é o seguinte, o vovô ele vai ensinar sobre um pouco do sentido do que, do que, eu já ia falando, eu acho que a maioria de vocês já deve ter percebido, mas como vocês sabem nós estamos chegando no que, no fim do ano, e o fim do ano tem as festas de fim de ano, que é o ano novo é claro, e o natal, meu feriado favorito, meu feriado favorito, é, é, minha festa favorita. E nós estamos aqui montando a árvore de natal, e nós vamos mostrar para vocês a árvore de natal, agora vamos com o vovô, para ele dizer um pouco mais sobre o sentido do natal. Então galera, ó, hoje nós estamos aqui reunidos, né, para terminar de montar a nossa árvore de natal, que começamos já a montar, e depois a gente vai colocar também o presépio, a gente vai fazer o presépio aqui, aqui, porque esse, essa comemoração desse natal é muito importante para nós, que somos cristãos, e, e a gente se reúne, né, e toda a família, né, compartilha, participa e tudo, e hoje também vamos fazer uma pequena coleografia, como a gente faz todo, todo ano, né, é, todo mundo junto, os meninos. Depois que a gente monta a árvore, a gente tem essa dança que a gente vai mostrar para vocês agora, não é, gente? Sim! Então vamos lá! E aí Amém. Amém.